Meu voto agora é perante a todos aqui presentes, é de concretizar tudo aquilo que o meu coração sonhou. Agora que eu encontrei a minha metade e a parte fundamental dele, construir uma família mais que especial. Agradecer a Deus até o infinito por ter colocado você na minha vida. Eu te amo, não apenas nas palavras, e sim de todo o meu coração, minha linda. Mas eu escolhi estar ao seu lado, compartilhar contigo todas as minhas emoções. Na verdade, ninguém precisava te entender, porque o meu coração te entende. Eu não conheço muito bem você, mas eu te escolhi para ser o meu marido e o padrasto da minha filha. As curvas no caminho, meus olhos tão distantes, eu quero te mostrar os lugares que encontrei. Como o céu pode mudar de cor, quando encontro o mar, quando encontro o mar. Eu sou um sonho no horizonte, uma estrela na manhã. De repente a vida pode ser uma viagem. E o mundo todo vai caber, nessa canção, nessa canção. Vou te pegar na sua casa, deixar tudo arrumado. Vou te levar comigo pra longe. Tanta coisa nos espera, me espera na janela. Vou te levar comigo. Eu quero te contar as histórias que eu ouvi, e nas diferenças vou te encontrar. O amor vai sempre ser amor. O amor vai sempre ser amor, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Vou te pegar na sua casa, deixar tudo arrumado. Vou te levar comigo pra longe. Tanta coisa nos espera, me espera na janela. Vou te levar comigo. Pra longe. Pra longe. Quanto? Quantoềnira. Quanto? 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 Em Krank Communication Ter��on Wirk V魔餵